Desafio de 10 dias para diminuir a barriga Se você estiver inscrita no meu canal, não se esqueça de ativar o sininho para receber meus novos vídeos. Seu problema é que você quer diminuir a barriga e não consegue? Eu tenho a solução. Um plano de 10 dias para reduzir e deixá-la plana. Realize os 10 dias do desafio e ainda por cima, consiga o seu calendário mensal. Assim, você pode conseguir o melhor resultado. Se você ainda não tem, procure o seu no fanfit.com barra calendário. Em um mês, você vai ver os primeiros resultados. Estou te esperando. Prepare-se porque vamos começar. Vamos lá! Esse desafio tem 5 exercícios. Cada um dura 30 segundos. E para completar o treino, fazemos 3 séries. Vamos começar o desafio. Deita no chão. Primeiro exercício. Deitada, abraça uma perna e depois a outra. Começamos com a direita. Vamos! Vamos uma perna e depois a outra. Os pés não tocam o chão. Aperta a barriga. 3, 2, 1, muito bem! Segundo exercício. Deitada no chão. Pernas dobradas a 90 graus. Levanta e abaixa, apertando a barriga. Vamos lá! Perna. 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 Os pés não tocam o chão. Aperta a barriga. 3, 2, 1, muito bem! Terceiro exercício. De novo no chão. E faz o movimento contrário da bicicleta. Vamos lá! Mantenha o abdômen contraído. Pedale na mesma direção que eu. Vamos! Faz círculos grandes. 3, 2, 1, muito bem! Quarto exercício. Braços apoiados a 90 graus e pernas flexionadas. Agora fazemos o movimento da bicicleta com as pernas. Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Faz comigo! Aperta a barriga. Abre bem o círculo com as pernas. 3, 2, 1, muito bem! Quinto exercício. De novo deitada. Mãos nos joelhos e empurra. Vamos lá! Vamos o mais rápido possível. Aperta a barriga. 3, 2, 1, muito bem! Como você está? Seguimos malhando os abdominais? Segunda série. Vamos! Nos colocamos. Deita no chão. Primeiro exercício. Deitada, abraça uma perna e depois a outra. Começamos com a direita. Vamos! Vamos! Uma perna, depois a outra. Os pés não tocam o chão. Aperta a barriga. Aperta a barriga. Aperta a barriga. 3, 2, 1, muito bem! Segundo exercício. Deitada no chão. Pernas dobradas a 90 graus. Pernas dobradas a 90 graus. Levanta e abaixa, apertando a barriga. Vamos lá! Pernas juntas. Os pés não tocam o chão. Aperta a barriga. 3, 2, 1, muito bem! Terceiro exercício. De novo no chão. E faz o movimento contrário da bicicleta. Vamos lá! Mantenha o abdômen contraído. Pedale na mesma direção que eu. Vamos! Faz círculos grandes. 3, 2, 1, muito bem! Quarto exercício. Braços apoiados a 90 graus e pernas flexionadas. Agora fazemos o movimento da bicicleta com as pernas. Vamos lá! Aperta a barriga. Faz comigo! Aperta a barriga. Abre bem o círculo com as pernas. 3, 2, 1, muito bem! Muito bem! Quinto exercício. De novo deitada. Mão nos joelhos e empurra. Vamos lá! Vamos o mais rápido possível. Aperta a barriga. Aperta a barriga. Vamos mais rápido! 3, 2, 1, muito bem! Terceira série. Sim? Correto? Vamos lá! Deita no chão. Deita no chão. Primeiro exercício. Deitada, abraça uma perna e depois a outra. Começamos com a direita. Vamos! Aperta a barriga. Uma perna, depois a outra. Aperta a barriga. 3, 2, 1, muito bem! Segundo exercício. Deitada no chão. Pernas dobradas a 90 graus. Levanta e abaixa, apertando a barriga. Vamos lá! Pernas juntas. Os pés não tocam o chão. Aperta a barriga. 3, 2, 1, muito bem! Terceiro exercício. De novo no chão. E faz o movimento contrário da bicicleta. Vamos lá! Mantenha o abdômen contraído. Pedale na mesma direção que eu. Vamos! Faz símbolos grandes. 3, 2, 1, muito bem! Quarto exercício. Braços apoiados a 90 graus e pernas flexionadas. Agora fazemos o movimento da bicicleta com as pernas. Vamos lá! Vamos! Vamos! Faz comigo! Aperta a barriga. Abre bem o círculo com as pernas. 3, 2, 1, muito bem! Quinto exercício. De novo deitada. Mão nos joelhos e empurra. Vamos lá! Aperta a barriga. O mais rápido possível. Aperta a barriga. Vamos mais rápido! 3, 2, 1, muito bem! Parabéns por ter feito o treino inteiro comigo. Você vai ver que se for constante, vai ver uma mudança na sua barriga. E também, você sabia que pode conseguir o nosso livro em qualquer parte do mundo? Você sabia que o desafio da borboleta ajuda a conseguir um corpo e mente saudáveis em 28 dias? Entre no fanfit.com barra eurretomariposa para conseguir o seu desafio. Você tem um link direto aqui embaixo desse vídeo. Agora, continue fazendo os exercícios. E se você gostou desse vídeo, compartilhe no WhatsApp ou Facebook e inscreva-se no meu canal para receber mais treinos. E se você gostou desse vídeo, compartilhe no WhatsApp ou Facebook e inscreva-se no nosso canal para receber notificações de novos vídeos.